Educona, Jessica Rigaudi, Cristiano Maiara, Nácia Meryl Eu não vi maneiro, sempre que me amei, eu peguei você Meu coração bateu, o que eu posso fazer, você leva a sorte do que eu Apaixonei, bem, eu tento te chamar 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 Eu quero ver todo mundo participando, hein? Você é bonita, o que é que você tem? Me chama-se o normal com o coração, bebê Sou a Bahia, toda paz, pensando bem Vou dar um pedaço, só um pedaço Meu coração não funciona com essa mulher Tô meculhado de cabeça, era só meu amor ao pé Ela falou que apaixonou, deu um pedaço O mundo apaixona, né? Quem não me quer? Objetivo, era só te pegar Faz um homem maneiro, se tem que me aperta Peguei você, meu coração bateu O que eu posso fazer, você leva a sorte do que eu Eu apaixonei, bem, eu tento te chamar Eu apaixonei, meu Deus, acho que eu tomei Tu apaixonei, bem, eu tento te chamar Eu apaixonei, é, eu trouxe, faz um ver, 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 faz um vel Faz um ver, faz um vel Faz um vel Eu ó... O que é o Paulo?